Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oferecimento, ó Sagrada Face Adorável do Divino Redentor, espelho de sofrimento, emblema santo de dor, pelos tormentos atrozes sofridos em vossa cruz, aceitai nossas torturas, para consolar-vos, Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, pão de há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Por tudo quando sofreste por nossa salvação, ponde fim a nossa mágoa, alívio a nossa aflição. Sagrada face do Senhor, inflamai-nos vosso amor. Sagrada face do Senhor, inflamai-nos vosso amor. Sagrada face do Senhor, inflamai-nos vosso amor. Face de Jesus, suavizai a nossa cruz. Por tudo quando sofreste por nossa salvação, ponde fim a nossa mágoa, alívio a nossa aflição. Sagrada face do Senhor, inflamai-nos vosso amor. 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 Face de Jesus, suavizai a nossa cruz. Por tudo quando sofreste por nossa salvação, ponde fim a nossa mágoa, alívio a nossa aflição. Sagrada face do Senhor, inflamai-nos vosso amor. Sagrada face do Senhor, inflamai-nos vosso amor. Face de Jesus, suavizai a nossa cruz. Por tudo quando sofreste por nossa salvação, ponde fim a nossa mágoa, alívio a nossa aflição. Sagrada face do Senhor, inflamai-nos vosso amor. 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 Face de Jesus, suavizai a nossa cruz. Por tudo quando sofreste por nossa salvação, ponde fim a nossa mágoa, alívio a nossa aflição. Sagrada face do Senhor, inflamai-nos vosso amor. Sagrada face do Senhor, inflamai-nos vosso amor. Sagrada face do Senhor, inflamai-nos vosso amor. Face de Jesus, suavizai a nossa cruz. Ó meu bom Jesus, que quiseres salvar o mundo de hoje como aquele infinito amor com que foi criado e redimido. Incluí-me também entre aqueles que querem trabalhar pelo triunfo do vosso reino, de amor na terra. Recebe para este fim a total entrega de todo o meu ser. Ponde de mim, quero difundir a imagem de vossa divina face, para que todas as almas, vossa imagem se renove. Jesus, operai milagres de conversão. Chamai apóstolos para a nova era, que por sua vez se encarreguem dessa nova missão. Que as ondas do vosso misericordioso amor se espalhem sobre o mundo inteiro, e afundando e destruindo os males. Renovem a terra e façam com que os homens, ao sentir seus corações tomados pela caridade, voltem a viver o Santo Evangelho, a luz deste sol, que é a vossa face. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.